Olá! Hello! Oizinho! Tudo bom? Hoje a gente vai fazer... Olha, eu até tirei o pijama, gente! Porque eu falei, hoje eu quero fazer uma maquiagem de mulher rica! E aí eu tive que tirar o pijama, sendo um pijama de mulher rica mesmo assim, lá lá lá... Falei, não, hoje é um vídeo todo dedicado a NARS. Obrigada, dona NARS, por patrocinar esse vídeo. Então, é uma maquiagem... Vai ser maravilhosa. A gente vai conhecer alguns dos lançamentos que chegaram no Brasil. Tem uma coisa muito louca que está acontecendo, dona NARS que... Não daria tempo demais de eu comprar a parada na gringa, o negócio já chegou no Brasil. Essa palesa aqui de iluminador e blush, blush... Iluminador, blush e blush... Eu já tava no meu carrinho de Sephora gringa, e aí quando eu vi, chegou no Brasil, ô louco! E o negócio é que chegou mais rápido que as minhas comprinhas gringas, por quê? Vocês viram nos meus outros vídeos que eu tinha comprado esse bronze mate na cor Valarta... E eu tinha comprado o Seaside também. Esse aqui já tinha no Brasil antes, mas esse Valarta é novo. O do Brasil chegou antes na loja da NARS aqui do Brasil, que é o site deles, do que a minha comprinha que eu fiz na gringa. Ou seja, eu vou deparar de comprar coisa fora e comprar coisa no Brasil. Obrigada, NARS, amei. Bom, primeiramente, vou fazer a minha pele usando o Smooth & Protect, que é um primer da NARS que ele tem SPF. Então ele já dá uma ajudada aí na proteção solar. Lembrando que, Karen, primer com proteção solar substitui o protetor solar? Não! Nenhuma maquiagem com protetor solar vai substituir o seu protetor solar. Mas ele vai dar uma ajudada. Então você pode melhorar ainda mais a qualidade do seu SPF usando maquiagens que também tem protetor solar. Mas lembra? Vou passar o protetor solar antes. Eu achei o primer maravilhoso porque ele é grossinho. E aí ele... Nossa, parece que preenche os poros, a alma, as linhas finas, os buracos na minha conta bancária, tudo. Eu amo. Ai, dá até fazer uma massagem gostosa. Bom, em seguida eu vou usar uma das minhas bases favoritas da vida, vocês já sabem, que é a Natural Radiant Longwear Foundation. Aliás, a NARS vai lançar uma... Já lançou lá fora. Lançou uma base, uns batão no ovo que eu tô tipo assim... Itália. Tomara que tenha as novidades da NARS na Itália. Isso não chegar no Brasil primeiro, né? Não sei. Bom, eu vou usar essa daqui por enquanto. A minha cor é a Mont Blanc. E assim, eu gosto muito dessa base porque eu acho que ela dá uma super cobertura. E se você não quiser uma super cobertura, você pode só espalhar ela bastante e ela te dá uma cobertura leve. Tá vendo, ó? Cobertura leve, cobertura Karen. Karen, leve. Então assim, uma das coisas que eu gostei, eu já comentei aqui antes, a NARS teve uma reformulada, né? Eles trocaram a fórmula de tudo, o batom, lançaram aquela linha que eu gosto pra caramba também, que é essa aqui, ó. Desses batons que não saem nunca da sua vida e ele não pesa nada na boca, né? Enfim, aí eles reformularam os bronzer, blush, tudo numa fórmula que eu sinceramente gosto muito. Por quê? A fórmula deles agora, tudo é muito construível. Um iluminador. Se você quer um iluminador basiquinho, você usa a mesma fórmula. E se você quer um iluminador poderoso, você usa o mesmo produto. Só constrói camada. E eu gostei muito disso. É um elogio sincero, NARS, obrigada. Amo vocês, voltem sempre. Estou maravilhada. Daí, tem um outro produtinho que é um dos meus favoritos também, que é o Soft Matte Creamy Concealer. Eu não sei porque todo mundo ficava dando hype pra aquele outro corretivo compridinho da NARS, que era Ah, é o favor de todo mundo. Gente, esse aqui é muito melhor, na moral. Eu gosto muito mais desse daqui. Eu usava o outro também, mas aí depois que eu conheci esse, eu falei Cara, esse é ideal pra minha pele, porque a fórmula dele é muito fina. Tipo o outro, funciona melhor pra quem tem uma pele oleosa ou mora num lugar muito úmido. Mas esse aqui, ele tem uma fórmula muito fina e ele funciona muito pra minha pele quase madura. E já com um pouco de idade e muitos cremes, sabe? Ele não pesa, não deixa a sua linha fina marcada, sabe? Sei lá, não sei nem explicar. Essa cor que eu tô usando aqui é a Light 2.5, a creme brulee. Ela é bem mais rosada, é um pouco mais escuro que a minha pele, né? Sim, é isso mesmo. Eu acho que esse tom, ele dá uma corrigida no tom da minha olheira. Eu gosto muito de usar ele, principalmente no dia a dia. Porque eu sinto que você passa ele, você não precisa ficar Ai, fazendo um monte de camada, de outras coisas. Ele já funciona. Enfim. Daí, quando eu quero iluminar, eu uso a Chantilly, que é a 01. Porque ela é um pouquinho mais clara que a minha pele. No tom, né, da pele. Mas aí, se eu quiser, tipo, ai, quero dar uma iluminada, eu não vou usar aquele creme bruleu. Eu quero corrigir alguma coisa que não tá na área da minha olheira. Daí, eu uso esse aqui. Pronto. Linda, maravilhosa. O que mais agora? Esqueci. Como se faz maquiagem mesmo? Antes de continuar, eu vou passar um balm e eu vou usar o Dolce Vita. Porque meus lábios estão sofridos, gente. Esse negócio de clima seco, clima olhada. Nossa, tá tudo esterado aqui. Aí já vai hidratando enquanto a gente faz a nossa maquiagem. Bom, vou fazer meus olhos. E aí, eu vou fazer os meus olhos com um lançamento. Meu, essa paleta é um neném. É pra você guardar na bolsa, guardar em todo lugar. Assim, acariciar ela, colocar dentro do Chant, sei lá, velho. Se você ainda usa o Chant, se não usar, acha em outro lugar. Mas olha esse neném. É a paleta mais neném que eu já vi na minha vida. Pra vocês terem ideia de quão neném ela é, eu vou comparar o tamanho dela com a Afterglow da Nars. Olha esse nenenzinho, gente. Quando eu vi isso daqui, eu falei, cara, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ela é muito bonita. Ela tem uma paleta de cores que lembra um pouco essa daqui, que é a Afterglow. Mas ela não tem os mesmos tons. Então, não é igual. Se você tem a Afterglow, você não vai fazer um mau investimento nessa daqui. Porque as cores complementam uma das outras. Mas essa é muito neném. Ai, meu Deus. E assim, ó, eu não sei se vocês sabem, mas a Nars, ela se tornou muito, 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 muito famosa por causa de um blush chamado Orgasme. Na época que eu comecei a me maquiar, tipo, sei lá, 10 anos atrás, quando os dimensauros andavam na Terra, e a Nars também, esse blush era um sucesso. Todas as garotas queriam ter esse blush, era o sonho de consumo de todo mundo. E tipo, quando eu botei finalmente a minha mão em um, nossa, demorei 4 anos pra conseguir botar minha mão num blush desse. Ele era famoso por ser um rosinha com um leve brilho dourado. Hoje pode parecer uma coisa comum, assim, Ah, eu conheço de algumas empresas que tem esse rosinha com leve brilho dourado. Mas acredite em mim, há 10 anos atrás, só a Nars tinha. Eles inventaram isso. E uma das coisas muito legais é que essa paleta, ela é toda meio rosinha com dourada. Mas tem uma sombrinha especial, que é essa daqui, que ela é o orgasme todinho dos meus sonhos. Tipo, tudo que eu penso, a Orgasme é, é isso daqui. Então eu fiquei muito animada com essa cor em si. E a gente vai ter que usar ela. Ai, gente, ela é muito linda, ó. Ah, coisa de cor de maravilhosa. Só de colocar essa sombra na minha mão, aumentou R$500, minha conta bancária. R$500 mil. Ah, eu vou fazer um olho rosa, né? Olha, o orgasme é rosa. Com dourado, mas rosa. Vou usar primeiro essa cor aqui da paleta, que é a cor mais escura e o rosão. Isso aqui. E a gente vai fazer... Ah, a gente vai fazer o cut crease, né? Carimbakini, cut crease BR. E aí, eu vou espalhando. Ah, as sombras também foram reformuladas, clã. E aí, antes a fórmula era ok, sabe? E agora as fórmulas são surreais. São tão surreais que eu comprei aquelas pan, sabe? Tipo, quando você compra uma cor só, eu mesmo. Porque ficou muito bom mesmo, parabéns. Ó. Esfuma bem, constrói bem, não cai aqui embaixo. Sonho de sombra, exatamente. E não é porque estou sendo paga, a louca. Não estou sendo paga para falar que é um sonho de sombra. Apenas para demonstrar o uso deste produto. O sonho de sombra é por minha conta mesmo. Eu não sei se eu tenho que subir mais ou não a sombra aqui, porque eu não fiz a sobrancelha ainda. Então, eu vou aproveitar aqui esse momento para subir a sobrancelha... Fazer a sobrancelha, para eu saber até onde eu subo a sombra. Eu vou usar esse lápis aqui, que é o Brow Perfector de Nars. É um lápis que eu gosto bastante, que eu uso bastante aí nos vídeos. E eu gosto muito de fazer a sobrancelha assim, ó. Ah, essa cor aqui que eu estou usando é Medium Brown Cool. E eu amo ela porque ela é cinza. E não é toda marca que tem lápis de sobrancelha cinza. Mas eu tenho gostado muito de fazer assim, por baixo, mais reto. Tá vendo? E por cima, mais esfumado. Ok. Eu não vou fazer uma parada muito pesada nesse look, porque eu queria um look mais angelical, sei lá. Então, eu vou usar um pouquinho da sombra Chantilly, a Light 1. Com o pincel, eu vou fazer um cut só aqui no comecinho. Ai, eu não sei mais me maquiar sem fazer cut. Dá muito trabalho. Tchau, tchau. Tá, cut no lugar Eu vou voltar pra aquele rosinha que a gente usou Que é o mais escuro Pra fazer aqui, ó, o esfumadinho aqui, ó Entrando no cut Angelical Ok, vamos pra próxima sombra E Angelical é com K, tá? O editor escreve Angelical Eu acho que eu quero usar essa cor aqui Acho que eu vou começar a dar mais clara Vamos pra essa aqui, ó, que é a cor mais clara da paleta Eu vou colocar ela aqui no início Ela é um sobriluminador Nossa, ela é bem bonita Eu vou usar ela aqui embaixo da sobrancelha também Caraca Nossa, eu acho que eu vou usar ela de iluminador também Aluca, será que tem dessa sombra maior? Nossa, gostei Ai, eu vou ficar usando o mesmo pincel Porque eu sou um bom de vaca com o pincel Acho que eu tenho que usar essa daqui Que é a sombra icônica lá que eu falei pra vocês E ela pode estar aqui no começo Vai a Karen querer enfiar todas as sombras da paleta no olho Olha que linda Hum, daí eu acho que eu vou colocar essa daqui, ó Que é a mais escura com brilho aqui Meu Jesus Olha essa sombra Horrível Horrível Meu Deus Caraca Para com isso Para de fazer isso na Ars Muito bonito Ridículo de lindo Ridículo de horrível Ah, meu Deus E aí eu vou preencher ali o meinho Com aquela nossa sombra icônica Que a gente tava usando ali no comecinho, né? Pra juntar uma na outra Não, e virou um degradê perfeito Nossa Não, e essa sombra iluminadora Não gostei Vou ficar dependente Só mais um pouquinho aqui Horrível Horrível E aí eu pensei Nossa Eu tô totalmente angelical Eu amei, amei Daí eu pensei de a gente colocar o dourado Que é esse aqui, ó Aqui embaixo Amei E aí eu vou usar esse lápis aqui Que é o Larger Than Life Na cor Rubanaparte Na linha interna dos olhos Que é o Larger Than Life Que é o Larger Than Life Amei E aí eu vou finalizar os olhos com a máscara Clímax de Nars A data que eu abri ela Olha com uma camada como fica Ridículo, né? Absurdo Horrível Aff Eu gosto muito dessa máscara E ela tem uma parada Porque assim Eu gosto muito de máscara que dá volume Separa os cílios e dá bastante volume E esse tipo de máscara Geralmente caga muito aqui em cima Sabe? E essa não caga Então eu acho maravilhoso Tipo suja ali na hora da aplicação É meio normal É coisa do aplicador, sabe? E essa não Daí agora eu vou fazer o resto do rosto E assim, ó A Nars fez um negócio aqui Eu fiquei muito confusa na hora de comprar Ela lançou o Bronze Powder Que é esse aqui, ó Que esse aqui é o San Juan É San Juan É San Juan E ela lançou o Bronze Powder Matte E eu fiquei confusa Por quê? Porque eu não tinha entendido Mas tá claramente a diferença Que um tem brilho E o outro é matte Entendeu? Bom, é isso Não é que esse que tem brilho Ele tem glitter Não é Ele tem um transilúcido Esse daqui, ó É o que tem brilho Que é o Bronze Ele não é tem glitter Ele tem um glow É diferente Esse daqui é o San Juan Então bota em mente San Juan Esse aqui do lado É o Laguna Que é o Laguna Matte O Laguna também é uma cor super icônica da Nars E agora ela veio nesse matte Daí eu tenho mais dois Esse daqui que é o Bronze Matte Que é o Valarta Ó, que é um pouquinho mais... É... Sei lá Isso aí que vocês estão vendo E eu tenho o Seaside Que é esse aqui Que é o que eu uso geralmente pra contornar o meu rosto E esses aqui são mais bronzeadores Tá vendo que eles são mais pro quente Enquanto esse aqui é mais pro acinzentado É isso Espero que tenha ficado claro Claro Se não, Karen desliga Eu vou usar pouquíssimo do Seaside Pra fazer um contorninho aqui Mas só pra fazer um... Um... Uma sombrinha aqui no rosto Caraca, achei que tinha manchado minha blusa Mas é a sombra do espelho Sombra não, é reflexo Enfim Só pra... Fazer sentido o negócio Ficar bonita na foto Hum, eu gosto de passar aqui, ó Pra ficar com a boca grande Daí a gente vai se bronzear toda Que é como se a gente tivesse acabado de voltar da praia Então eu vou usar primeiro o Laguna Matte Que ele é um pouquinho mais escuro Mas ele tem menos brilho E eu vou usar ele pra fakear Um bronzeado mesmo Onde que eu pego sol? Não, onde que eu pego não Onde que fica queimadinho de sol Daí também fica um pouquinho aqui E aqui Aí aonde eu quero o brilho Eu vou usar o San Juan Que é esse aqui Ai, tô muito ruivinha Socorro E aí eu vou voltar pra esse aqui Que é o Matte E eu vou ficar ruivinha Ai, Mari Maria Taca novamente no canal Eu vou pegar um pincel Que ele é um pouquinho angulado assim Molhado Vamos ver seco primeiro Seco de açúcar rola Tá, talvez esse pincel seja muito angulado Deixa eu pegar um menos angulado Tudo bem? Eu estive na praia recentemente Quarentena? O quê? Não, eu estava na praia Com meus filhos E meu cachorro maravilhoso E o meu marido muito rico Eu tô fazendo com o bronzer, tá? Com o Matte Eu queria pegar o bronzer Um pouquinho só dele Só aqui Eu me quero, você me quer Eu me quero muito Ai, eu tô maravilhosa Tá bom, chega de bronzear Agora vamos passar o blush Com a paleta que, cara Eu tava no cio pra testar Que é a paleta Orgasme X Então ela tem, ó O iluminador Que é o Orgasme Highlighting Blush Powder Tem o Orgasme Que é o blush icônico da marca E tem a nova cor que eles lançaram Tem algum tempo Que é o Orgasme X Que ela traz ainda mais brilhos E aí, bota um swatch aí na tela, clã Bom, eu vou usar o Orgasme Que é o do Mayon E vou dar uma corzinha aqui Como se já não tivesse uma corzinha, né? Ai, tô pregando pra receber um Oscar Depois de ir pra Sun Bar Sei lá onde os ricos vão passar férias Ai, foi pela que eu fui Meu Deus E eu vou usar o iluminador também Eu não vou passar o outro blush Porque eu já tô um pouco over, né? O iluminador Parem tudo E morram com esse iluminador E aí, lembra que eu falei que ela é construível? Então se você quiser intensificar Você vai fazendo camada e camada E eu vou pegar um pouco desse iluminador também E vou passar aqui dentro Porque, nossa, ele é muito bonito Olha isso Ai, meu Deus Como a rica vai a praia Eu não sei que praia que eu fui Mas eu fui E... Ah, eu vou passar no nariz também E eu vou tirar o balm E eu vou passar aqui Botante, né? Ah, mano Ok, ok Nossa, eu tô me achando muito maravilhosa Socorro Daí, eu vou usar o batom Tem três batons aqui Que eu quero testar a cor na verdade Que é o Dolce Vita O Sexual Healing E o Orgasme Vamos começar pelo Orgasme Hummm Essa aqui é a fórmula acetinada, né? Satin Então ele é só um brilhinho mesmo Tô economizando meu lábio, tá? Daí temos o Sexual Healing Que é Sheer Sheer quer dizer clarinho Ah Ah E tem o Dolce Vita Que é Sheer também Nossa, mas vai ser difícil Bater esse aqui, hein? É o Dolce Vita Que eu vou ter que passar Mas olha esse aqui também Ai, não sei Tá na dúvida Acho que é esse, né? Ó Que difícil Dolce Vita Nossa, acho que eu estou pronta e enjoada Vou secar o cabelo Um minuto The bitch is back Tudo bom? Bom, fiz meu cabelinho Agora realmente parece uma rica Que foi pra praia Super prepara, guys Sim, aquela praia Que só os ricos podem entrar Não sei como Entrei Mas fui Bom clã Está aí a minha make completa Eu gostei muito da paleta Eu achei que Quando eu vi ela Eu falei Mas o que é isso? Parece tipo uma Um mini Um gostosinho Sabe aquela maquiagem Que você, não sei Protege E ama Um bebezinho E ela definitivamente vai entrar Pra minha necessária Não vai sair nunca mais Porque ela realmente tem cores muito bonitas Cores que complementam a minha vida O meu cabelo E o meu estilo de vida Ah, louca Sem falar que esses brilhos da Nars São muito bonitos Já falei com vocês sobre os brilhos da Nars Em outros vídeos Que pra mim De todas as marcas É uma das mais bonitas Pra mim é a segunda mais bonita do mundo Os brilhos da Nars Então é isso Eu gosto bastante Eu gostei muito do batom Muito 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 Ele é tipo um batom clássico Confortável Bonito Não incomoda Não parece até de batom E é hidratante Eu realmente gostei muito O Orgasm é bonito O Sexy Orgelin é maravilhoso E o Doce Vita é o que eu tô usando Sexy Orgelin ele tem mais brilho Mais brilho Mais brilho A paleta Orgasm X Tá? Tipo assim Se você pode adquiri-la Adquira Porque com certeza Isso vai ser edição limitada Tem os favoritos da marca aqui E tem o iluminador Que é muito babado Então Babada palida Eu gostei muito dos bronzes também Eu já tinha comprado né É Um deles antes Antes deles chegarem no Brasil Eu já tinha comprado lá nos Estados Unidos Eu gostei muito Eu achei que é uma fórmula bonita Que deixou O rosto bonito Realmente parece que eu tô bronzeada Então É isso Se você gostou dos produtos Eu vou deixar um link aqui na caixinha de descrição Pra vocês E eu tenho uma super promoção pra você Calma Não é uma super promoção São três super promoções Então nós temos três cupons de desconto pra você O primeiro dele é Dicas Karen Então em qualquer compra Qualquer valor Acima de zero reais Você vai ganhar um sample complexion Que é uma amostra de pele E uma amostra do blush orgasme Se você usar o cupom Karen Bacchini Nas compras a partir de R$199 Você ganha um mini eyeliner de Nars Que é um mini delineador Uma mini climax Que é uma mini máscara E um sample do blush orgasme Que é uma amostrinha do blush orgasme E nas compras acima de R$299 Você vai usar o cupom Karen Nars Tudo isso vai estar aqui na caixinha de descrição Então depende de quanto você vai gastar Quanto mais você gastar Você usa um cupom melhor E ganha mais prêmios O cupom de R$299 Tem um mini eyeliner Tem um PMLP Star Woman Eu acho que é um batom Eu não sei Eu não sei o que é isso Mas eu quero ganhar Eu vou comprar R$299 Vou ganhar e conto pra vocês PMLP Star Woman Tem uma mini máscara Uma amostra de pele Uma amostra do blush E uma amostra de RCC Ou seja Tem um monte de brinde Eu nem sei o que são Metade desses brindes Eu quero Porque não me mandaram Nars me manda esses negócios Eu quero saber o que é RCC Não sei o que é Adorei E aí você usa o cupom De acordo com o quanto você estiver gastando E todos os produtos usados Eles estão aqui na caixinha de descrição E Nars criou uma página também Que tem todos os meus produtos favoritos Queridinhos Que eu usei nesse vídeo E uso sempre Então eu vou deixar esse link aqui também Na caixinha de descrição E eu espero que vocês gostem Gosta dos produtos que eu mostrei aqui pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá Boas compras